O Carnaval de Salvador já está batendo nas portas e para acompanhar a folia, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas vai funcionar em um horário especial, abrindo às 4 horas da manhã na estação da Lapa para embarque. As demais estações estarão funcionando apenas para desembarque. Então o metrô funcionará das 4h à meia-noite. De acordo com a CCR Metrô Bahia, a empresa que administra o sistema, as estações Lapa e Campo da Pálvora são as mais próximas dos circuitos da folia. De lá é possível seguir a pé para os circuitos Osmar e Batatinha no Centro Histórico ou integrar com ônibus para chegar até a Barra, o circuito Dodô. Além disso, os terminais de ônibus de Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga, integrados com o metrô, também irão antecipar o início das atividades para as 4h da manhã.